Os brechós têm se tornado mania em São João del Rey. Na internet, grupos dedicados a vendas de roupas seminovas ganham cada vez mais adeptos. Cristina montou um brechó em sua casa e o intuito era desapegar de roupas que não serviam mais. Na hora que eu vi, eu estava atolada de coisa que não me servia. Começou assim, aí depois a minha filha foi me dando roupas dela. O preço mais barato das mercadorias é o que mais atrai os consumidores. Cristina conta com a ajuda da internet para vender suas roupas. Você sabia que em cinco anos subiu 200% o comércio de brechó em relação ao comércio de roupas mesmo? Porque os preços subiram muito, então brechó é uma opção muito fácil. para o consumidor. Cristina criou uma página na rede social Facebook para divulgar as roupas de seu brechó e assim aumentar suas vendas. Me ajudou bastante e ter uma página na internet ajuda muito também.